Salve tropa, mais um show match da Talents aí O último quem ganhou foi a Faizu P, eles jogaram demais, amassaram E agora vai ter de novo aí, vamos ver quem vai ganhar hoje, tá? God, quem mais? Vamos ver, Laude, BDL, PEN novamente, mano Só os times melhores emuladores, então se gostar do vídeo deixa o like Se gostar muito compartilha, vamos ver se dá-los grandes hoje Pra dar a tripla, sair os três grandes E a BDL depois também, que a BDL também é corrente na tropinha Então deixa o like, se inscreve, ativa o sininho e é nóis, fui Apenas com três players, só o Tour, o Elzin e Jordan Apenas três jogadores aí pra nós, eles ali no observatório É o Ronald, o Guizão e o Yuri O Tchunayn eliminado, o Tchunayn não está mais entre nós, Tchunayn já subiu Foi conversar ali com Deus mais cedo, aí temos o Ronald Aí o Guizão e o Yuri Entrou com três jogadores apenas Temos apenas o Tour agora, só o Tour e o Elzin, né? O Jordan também eliminado Eles apenas com dois jogadores, um foi eliminado ali pela Faizu P E Elzin ficou ali meio sozinho, tomou bala nas costas Complicada ali pra ele E agora Elzin, aí Elzin meio sozinho Uma bala leva ali o Elzin Aí o gelo foi se quebrando Tá no chão, só tem Tour O único jogador da squad O Kralke leva ali o Elzin E o Tour agora vai ter que jogar o Fino do Fino, hein? Vai ter que jogar uma partida mais tranquila Uma partida mais safe O canal, alguma coisa do tipo Enquanto vemos aí os jogadores da Faizu P com o Moreno É o Moreno sim, se acerta ali um capo Moreno Acertou ali a boa Enquanto o Kralke machucado já foi eliminado também Olha o Moreno acertou a boa Coloca o inimigo no solo E o Kralke caiu ali pelas mãos da God Pelas mãos das deuses Aí o Moreno Chega por ali, vai tentar uma granada pra cima do jogador Fez ali o seu gelo Foi rápido demais O capacete do Moreno aí, ó É só o contorno Só a sombra Aí Moreno Esperando ali o jogador Olha o Dante Olha o Cincy também, ó Dá aquela ideia da fotografando ali o jogador MP5 ali pra ele Cadê Cincy? Cadê Cincy? Aí vemos o Dante, ó 21 jogadores em ação Fez ali mais um gelo Aí o jogador segura, segura 20 jogadores agora E o Moreno ali também, ó Vai procurando ali os jogadores Vai tentar aquela granada Tem que tentar boa, né? Tem que tentar Tentar certeira Aí Cincy Quem leva essa trocação em granada? Que não acaba mais, hein, galera Que isso? Mais uma ali, ó Mais uma ali do Cincy E a granada, mas não acerta ninguém Tem gente chegando aí Agora sim Olha o Cincy Olha essa chuva de granada Tentou ali mais uma Boa, granada dessa vez Só que o Dante acabou caindo Olha o Cincy De cara com o inimigo Tentou ali a primeira bala MP5 ali pra ele Tem que acertar o capa Tem que acertar Boa, ele acerta Boa Bala ali do Cincy Coloca o inimigo no chão Mais jogadores chegam por ali Só tem Moreno Moreno é com você Era Era com Moreno E aí vemos jogadores Na verdade é o jogador da nós É o Tur sozinho Aí o Eliozinho e Jordan já eliminados Eles entraram apenas com 3 jogadores E dessa vez permanecem ali Só com o Tur Não sei se acho que vai aparecer mais algumas vezes Aí o Tur foi eliminado São 12 jogadores em ação Agora é assim, meus amigos É gelo por gelo Cover por cover Bala por bala Olha o Vini Já foi pro chão ali O jogador da X5 São 12 jogadores no jogo Enquanto o PH ali aguardando O tento ali Bala pra cima dele E vem descarregando O pente de alga Ele pra cima do jogador Fez ali o seu gelo Esperando ali o X Tá no jogo também Enquanto a BDL Só tem Endin e Dragão Só Endin e Dragão Jogadores apenas Olha Endin Vai se curando Coloca a vida nos trilhos Cuida da granada Endin Foi embora Aí Staller Tá no jogo Foi levantado mais uma vez Ali o jogador da BDL 10 jogadores em ação Meus amigos 10 jogadores no jogo Vem um 123 No corpinho Acertou ali A boa o Alisson Aí os jogadores A coffee agora É granada pra cima dele É chuva de granada Pra cima deles Olha o Alisson Faz ali mais uma Derruba ali os jogadores Na granada deles Agora com a vantagem numérica É um 4 contra 3 Agora quem leva Quem leva A BDL com 3 Jogadores A coffee com 4 Line completíssima E a safe Não para a safe Não perdoa Vambora Eliminados Boia Em primeiro lugar Jogadores da coffee Com 6 abates na conta Em segundo Temos BDL Dois jogadores Dessa vez Da noise Com 4 players Eles entraram Na primeira sala Com apenas 3 jogadores Só tem o Cincy A V7 Cai lá Com a faz O P E leva os jogadores Na sua cal Só Mais bala pra cima Do jogador Yuri Vai tentar ali Mais uma Sem perder Uma bala Yuri Sem desperdiçar Uma bala Aí os jogadores A Dólar Vão pra cima Vemos aí O Two Nine Lá do outro lado Também tenta ali De parafal Pra cima dele Olha o Two Nine Mais uma bala Mais um dano Pra cima Do jogador Levaram todos Chegam por ali Tá faltando mais um ainda Tá faltando mais um Levou Agora foi Agora foram todos A coffee Cai pelas mãos Da Dólar 30 jogadores Em ação Meus amigos É que temos o Gizão Agora vai dando aquela Luteado Yuri Finca o bandeirão E fala Tá lendo esse nome? Então O Ronald Tá eliminado O Gizão Também tá no chão Só o Yuri E o Two Nine Dois jogadores apenas Ali o Two Nine Dá aquela olhada ali O jogador confere O gelo foi quebrado Fez ali a sua mina Tentou armar Ele Tentou fazer a armadilha Será? Será? Será que vai tentar? Boa Aí o Two Nine O Yuri foi pro chão Também só tem o Two Nine Único jogador da squad Vamos ver o que arruma agora O Two Nine Segura ali a granada Tenta ali Tenta ali fazer a boa Conectou Boa A granada pra cima do jogador Gira, gira Fez ali dois gêndos Vai esperando agora Será que dá tempo o Two Nine Deu tempo Colocou o Yuri em ação Tem aí Armaio Tem aí uma espasa em sua posse Era o Yuri Fez ali o pezinho pro jogador Será? Será que eles saem dessa situação? É uma situação difícil Mas ele vai tentando impossível Agora ó Vai batendo ali Vai pra cima do jogador Tentou conectar mais uma Zigzag E eu pra cima dele Mas não deu Não deu XM8 pra cima do jogador Acertou ali a boa também Vai se movimentando ali O Lzinho Fez ali o seu gelo Mais um Vai se adiantando agora Agora é assim ó Gelo por gelo Cover por cover E o Tour muito machucado O Tour machucadíssimo Fez ali mais um gelo Vai chegando juntinho Com os seus companheiros Vai chegando por ali O Bach ficou no caminho também Enquanto o Jordan Só no suporte Esperou Esperou 9 e 9 no corpo Vai tentar mais um Ali o Jordan Se mosca é capa Meus amigos O Lzinho levou ali mais um Vamos voltar pra lá Vemos aí o Tour Já recuperam ali o Bach O Bach tá no jogo Mais uma vez Em ação ali o Bach Aí o Tour Acaba ficando cego ali Momentaneamente O jogador da Noise E o Jordan leva ali O jogador da Joga Ace Fez ali mais um gelo Bach Meus amigos Agora quero ver segurar Olha a granada Olha a granada do Bach Eu tô ali Granada pra cima do jogador Boa granada Elimina Na verdade Colocou no chão né Vai eliminar agora E quem subiu ali Foi o Tour Olha o Tour Vai agora Na caça meus amigos Olha o Tour Na caça Levam todos os jogadores Da Joga Ace Temos aí os jogadores Da Deuses Acertou ali a primeira Vem o 9-9 no corpinho 123 Vai se adiantando Acabou caindo ali o Tox Aí o Capone Fez ali o seu gelo Rápido demais o jogador MP40 ali pra ele Só tem ele Capge Cadê Capone Olha o capa Arranca um capa da cartola Ali Capone Olha o Gui Chega por ali também Vai colocar o Tox Mais uma vez em ação Deu tempo Colocou o jogador do jogo Mais uma vez Derruba ali o inimigo Vai finalizando ali o Tour O Capge Sozinho O único jogador da Deuses Vai Capge É com você agora Aí Capge Vai tentando vender caro demais Coloca ali o Tox No jogo Coloca ali o jogador Em ação mais uma vez São 11 jogadores no jogo Aí vemos o Capge Se curando Se curando Deu tempo Coloca o jogador ali no jogo Vai tentar colocar o Santos Agora Que isso Ligou a sirene Salva ali os seus companheiros O Capge É um verdadeiro enfermeiro Esse menino Colocou todo mundo no jogo Bala pra cima dele Eliminam ali os jogadores A noise E a safe Fechou lá do outro lado Aí complica pra Deus Aí complica Vai precisar realmente De um milagre divino Pra sair daí Aí o Tox Segura ali a granada Quem sabe né Explodiu do ar Virou Virou rojão Na mão do Tox Aí Capge O gelo se quebra Se movimenta Ali o jogador Não deu Cinco jogadores em ação Só tem mais um Só tem mais um Que é o Wesley Será Será que o Wesley Leva essa E vira clipada do ano Vambora Wesley Será Olha o Wesley Único jogador da DR Ele ali sozinho Vai tentar acertar Boa Veio o 109 no corpinho Tenta ali mais uma Vai tentar ali mais uma Bala pra cima do jogador Nem deu Ei Ei Eliminado Em primeiro lugar Temos aí jogadores da BDL Em segundo Aí o jogador pra Pox Aí o Cincy Temos aí moreno Vai tentar a granada ali Pra cima do jogador Quem sabe a boa Boa granada hein Boa granada Aí moreno Tenta ali mais uma Vai tentando finalizar ali o jogador Enquanto o Dantos Chega por ali também MP40 Capa Capa pra cima dele Colocando a KOF na roda Meus amigos Colocaram a KOF na roda Foi eliminado E quem não está mais nesse jogo Os times que já foram eliminados hein V7 Amazon Crips KOF BDL Noise E Deuses Esses todos os times Foram eliminados Esses daí Não estão mais entre nós Já subiram Não estão mais nessa Nessa partida Eles voltam na próxima Aí vemos o Dantos também Pra ele E o Dantos meus amigos Com 6 Abaço a conta A servo é boa Aí Dantos Mais uma bala Mais um dano Agora usar ali A sua pistola de gancho Vai chegando por ali Vai buscando uma nova posição Ali o Dantos São 13 jogadores em ação Vai tentar ali mais uma Vai pra cima né Vai pra cima ali o Dantos Brincando de Homem-Aranha Foi lá pra baixo agora Será que vai tentar contornar? Será que vai tentar Chegar ali de surpresa? Olha o Dantos meus amigos Que isso Olha o Dantos Foi buscar em casa ali o Dantos Buscou em casa Chamou pra conversar Que isso Aí o jogador da DR L-Dip Enquanto lá do outro lado Lá do outro lado São jogadores A joga Ace Seria interessante Acertou ali Abou o jogador pra cima Mas o Sim se leva ali Mas jogadores O Sim se tá implacável hein Tá imparável Implacável Veio 126 no corpinho Acertou a área boa Olha o Sim se Vemos aí Moreno Um abate ali pra ele SVD ali pro jogador Tentou Tentou Cadê? Vai passando no vazio Aí temos o Dantos Sete Abatei pra ele São oito jogadores em ação Aí vemos os jogadores A joga Ace Com o Ben O Snart e Dini Aí o Snart Vai tentando conectar Aquela bala pra cima do jogador Aí o Dini foi pro solo Eles nessa posição Vão caindo Mas levanta né Cai levanta Brincando ali É morto vivo Morto vivo Agora tá vivo Aí o Dini Vai tentar mais uma Achou um carro ali No meio do nada Mas não pegou não E ali meus amigos A dólar Será a dólar Será a dólar Com dois jogadores O Buia pensou Aí Gizão É o homem das snipers Agora o Gizão Ele ali vai conferindo Cadê? Procura o jogador Vem 99 no corpinho Acertou a boa Eles vão segurar os inimigos Por ali Vai tentar mais uma Leva ali mais jogadores Meus amigos É um 3 contra 2 Agora É um 3 contra 2 É moreno Tentar ligar a nada Pra cima do jogador Olha o Dantes Vai chegando por ali Foi na granada Boi Jogadores da Faz o P Em segundo temos aí Dólares Em terceiro joga Aze Em quarto ADR No squad 2 Jogadores da Noize Naquela cal característica E o Bac ficou dentro do avião O Bac dentro do avião Complicou ali pra ele Vai ficar meio perdido Vai ficar meio perdido Ali o Bac Vai ficar meio perdido Vai cair lá no outro canto Do mapa Possivelmente Internet ali do Bac Olha o Prost Agora sozinho Sem nada Não tá municiado Sem nenhuma arma Enquanto vemos aí Jogadores da Faz o P É o Cincy O Kralke E o Dantes E deu de cara com o jogador Ele mais uma vez Acertou a boa Acertou o capa 20 de vida ali pra ele Vai se recuperando Usar ali o seu Alok Se recupera ali o jogador Dá faz o P Tomou bala nas costas Tem que estar esperto ali o Dantes Com 44 jogadores em ação Tentando ali achar o jogador E o Bac acabou caindo O Bac foi pro solo Acaba caindo ali o jogador da Noize Vai ser complicado né Vai ser eliminado ali o jogador da Noize Aí temos o Eliozinho Jordan Buscando ali uma nova posição Será que dá tempo Será que dá tempo De colocar o Bac no jogo Parece que é E essa é a tentativa do Tour Parece que o Tour Vai tentar colocar o Bac no jogo Acho que vai dar tempo Vai dar tempo Vai dar Olha ali O Bac com 7 vidas Aí o Bac Aí vemos o Tour Acertou a boa Colocou o inimigo no chão E vai colocar o Bac no jogo Que isso Que isso Ligou ali o foguetinho no pé E salva ali o Bac São 36 jogadores em ação Aí o Tour agora já fez a parte Já colocou o Bac em ação Mais uma vez Temos a Eliozinho Jordan Aí se preparem Semana que vem Pegar fogo Aí é a talent Como conhecemos Vai pegar fogo Meus amigos Vocês podem ter certeza E o Ronald ali Engatinhando Engatinha Ronald Complicou ali pra ele Tá tentando se proteger né Tentando ele se proteger Mas não vai dar não Vai ser eliminado ali o Ronald Subiu Subiu pelas mãos O Alisson 31 jogadores em ação Aí vemos o Gizão MP40 ali pra ele Tem o Yuri também O Yuri ali ó Só na contenção Vem de Aug Aug ali pra cima do jogador Aí o 2-9 31 jogadores em ação Ali o 2-9 Tentou ali a primeira Na verdade Deu aquela olhada né Nem chegou a tentar a primeira O balãozinho Coloca o balãozinho Vermelho né Sim É pro balãozinho verde Não pro balãozinho vermelho Vambora 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 É o que a gente tá Pelo pra hoje Já que o chat A gente tá liberado Vemos aí o Turo Leva ali o jogador também Aí joga aí Ele perde mais um jogador E aí temos o Turo 3 abates aí pra ele Aí vimos o Bak Elimina ali mais um O Bak leva mais um jogador também 2 abates ali na conta do Bak Noize Aí vemos o Turo Já com 4 abates Eles não deram nenhum abate né Não deram nenhum buia né No dia de hoje E ó O Turo tomou aquela bala Na saída Temos aí o Bak também Tomando muita bala Temos aí Elimina E o Jordan São 18 jogadores em ação 18 jogadores no jogo Aí o Jordan Aí ó O Jordan dá aquela olhada também Vai conferindo Conferindo Cadê o jogador Procurou Não achou ninguém São 18 jogadores em ação Tô falando Vocês são sensacionais galera Pera aí Já eu converso com vocês Olha Elimina Tá no chão Tá empatado hein Metade acha que a Que a Noize ganha Metade que não Agora foi tudo verde Vixe Agora ficou verde Aí vemos aí O jogador ali da Noize Olha o Jordan Tem um toalhinho Mais uma bala pra cima do jogador Nossa senhora Agora foi tudo verde Agora não tem como não Olha o Turo Olha o Turo ali Acabou caindo Tá no chão Olha o jogador da Noize Olha o Jordan Vai procurando O Elimina Foi pro solo Também só tem Só o Jordan E o Bak Dois jogadores apenas Aí o Turo tá no solo Complicou pra ele Eliminado Dois jogadores Só tem o Bak Jordan Dois jogadores apenas São 16 jogadores vivos Aí o Bak Aí o Bak Dando aquela olhada Vai conferindo ali também Eles perdem Dois jogadores São 16 jogadores em ação O Jordan também já foi Só tem o Bak Vai Bak É com você agora Bate no peito E chama a responsa Bak Vambora Aí Bak Aí o jogador da squad Sozinho Mas coloca um capa Conecta um capa Ali pra cima dele Tem que operar o milagre agora Tem que fazer o impossível Ali o Bak Sozinho Abandonado ali o jogador Aí Gene Jogador aí da Joga Easy Também foi eliminado Enquanto o Bak Ali tá solo É uma situação difícil Ali pro Bak É difícil Vamos ver o que arruma Ali o Bak Ele agora abandonado Os seus companheiros Completamente dizimados Ele tá sozinho Acertou ali a boa O jogador já tava no solo Elimina ali mais um Então são três Abates ali na conta do Bak Eu fiz essa brincadeira Com vocês Pra que nós Pra que vocês também Possam interagir Com a gente Possam participar do chat E prontamente Vocês compraram a ideia Vocês são sensacionais Tamo junto galera Tamo junto mesmo Aí vem Olha o Bak meus amigos Olha o Bak Olha o Bak Marca pra ele Marca pra ele É Eu disse Bateu no peito Chamou a responsa E fala Não, não, não O Tox E o Bak ali sozinho Complicadíssimo pra ele Vai ter que operar um milagre ali O Bak Acertou a boa O capa veio Coloca mais um jogador no chão Leva ali o Juruba Leva ali mais um jogador Fez o gelo Não vai se entregar Na bala nada Eliminado Acaba caindo E é um três contra três agora Três jogadores da Deuses Três jogadores da Coffee Quem leva meus amigos Quem leva Os Deuses dos Adrops Foram muito bons Ali com o Tox Aí temos o Capone Aí o Cap Que também é um três Contra três Agora quem leva Meus amigos Quem leva Aí Alisson Sniper ali pra ele Temos aí Brian também Aí o Mets Tá no jogo Tentou ali de lançar Pra cima do jogador Mas passou no vazio E o Tox O que que aconteceu com o Tox Tomou bala Tomou bala Tem jogador do outro lado Ali também no chão Então vai dar tempo Talvez coloca até o Tox No jogo Ali o Cap Vai colocar ali Vai colocar o Tox Vai fazer ali o suporte Colocar o jogador em ação Mais uma vez Tem gelo ali feito também Aí o Alisson Vai tentando explodir Ali o gelo Tentando explodir Ali o gelo Alisson Aí Brian Chega no jogo Aí o Mets Foi pro solo Acabou caindo Ele escondou os jogadores Apenas Aí o Alisson Vai tentar a granada Pra cima do jogador Mas não tá com um bracinho Tão forte assim Ficou cego Acho que a própria granada Eliminados Eliminados Em primeiro lugar Jogadores a Deuses Em segundo temos aí A X A Kof A X A X E com o Tur Eles ainda dentro do avião No Squad 3 Temos BDL Com Indin Clock tá rolando a trocação Aí o Tur Chegou por ali também Clock Tower né galera Clock Tower é a festa Clock Tower é a trocação Aí o Tur Fez ali o seu gelo Rápido ali Foi rápido e certinho Ali o jogador da Noise Aí vemos o Bach Eliminados Também temos aí Jordan 20 jogadores em ação Ali o Bach Dando aquela olhada Vem conferindo Ali os jogadores São 20 jogadores em ação Aí temos o Eliminados Deu aquela olhada ali Confere, confere Cadê? Acabou perdendo ali Não achou ninguém Do outro lado Tentou ali a granada Olha o Jordan Quem sabe ali a boa Não surte tanto efeito Ali a granada do Jordan Mas parece que vão avançar E os jogadores Aí o Tur Também tá putando o jogo O Tur procurou O jogador Enquanto A Noise Leva mais um jogador Com o Bach Temos aqui São 18 jogadores em ação Temos o Jordan E olha a BDL Só com um único jogador O Dragão sozinho Abandonado E ali o Dini O Dini lá do outro lado Temos aí a Koffe também Completamente no jogo Eles com a line completa Perderam a BDL Perderam todos os jogadores Não estão mais entre nós Aí temos o Eliminados Jordan O Tur, o Bach O Elzinho Jordan Line completa ali pra eles E quem tá olhando lá Do outro lado São jogadores a deuses Jack Stoller e o Gelo Aí o Capone Capge também tá em ação Doze jogadores agora Eles vão ali subindo Vão buscando Uma nova posição São doze jogadores no jogo Aí o Capone Foi pro chão Só tem aí O Capge E o Tox Veio meio nove No corpinho ali Acertou o Tox Aí o Capone E o Capge Mais bala pra cima dele Ali o Capone Porque o Cone Que toma mais bala ali Pra cima do jogador O Capge também tá por ali Tem jogador ali Marcado no drone O drone Aponta jogadores por ali E lá do outro lado São jogadores a nós É o Tur, o Bach O Elzinho e o Jordan Line completa Vai tentar ali a bala Pra cima do jogador O Tur Passou no vazio Procurando agora Veio o 127 No corpinho Vai tentar mais uma Veio o 9-9 Acertou a boa Acertou a boa Aí Tur Vai tentar ali Mais uma bala Pra cima do jogador Levou ali o Capone E eliminados Em todos os jogadores Adeus Eliminados Dessa vez A gente telou Chega por ali Ó Sniper ali pra ele Já tão no chão Só tem o Olste Meus amigos Acabaram caindo Só tem o Olste O único jogador da squad O Olste É com você agora Olste É com você agora Aí Olste Sozinho Abandonado Ali o jogador SD Eu tento ali a bala Vem 12 e 2 tiros Ali pra cima do jogador Vai tentar mais uma O Jordan Leva mais um jogador Eliminado Eliminado Só tem O Skis Da V7 Só o Skis Da V7 A Noise Completa Com um Buia Da BDL Um Buia Da Faz o P E ó O Lzinho Acabou caindo Temos o Ba Que já levou ali o Skis O Skis já eliminado Então agora é um 4 contra 1 Ó Então o que eu tava dizendo a vocês Fideu o primeiro Buia BDL E o segundo Buia O terceiro Buia Com a Faz o P O quarto Com a Deuses E o quinto Com a Noise Quem vai dar agora Na verdade Esse é o quinto O quinto Buia Não deu o Buia ainda Vai dar né galera Obviamente vai dar o Buia Aí o Bak Já fez ali o seu gelo Quem será que leva Galera Quem será que leva Que a Noise Não garantiu o Buia Mas vai garantir agora Já serviu ali o Cadu O Bak É um 4 contra 1 Fica difícil demais Vai pra cima ali o jogador Olha o Bak O Heliozinho foi pro chão Vambora Bak Tentou ali Vai pra cima do jogador O jogador da Joga Easy Vai tentar ali Vai tentar ainda fazer impossível Vai ser na catanada Com resquício de crueldade Ali pra cima do jogador Fez ali mais um gelo É difícil demais Eles vão ali na caça Procurando o jogador Vai tentar na catanada Vai levar agora Tentando Marcando ali o jogador Ele ali Tenta fazer impossível agora Mas é difícil demais Virou a busca Caça ali Pelo jogador da Joga Easy Complicadíssimo ali pra ele Vai tentar mais uma Mais uma A catanada vai batizando Batiza ali o menino Ele ainda vai tentando Impossível Galera É desesperador É desesperador pra ele Colocou ali o Bak no chão Olha o Jordan Vai lá pra cima dele Tá